Tamo no ar, mais um SBT em você. Seja muito bem-vindo, uma excelente tarde pra você, pra toda a sua família. Muito, muito, muito gostoso ter você aqui comigo todos os dias, viu? Muito obrigada pela sua audiência e dá uma olhada, o programa de hoje tá bom demais. Será que você está cuidando direitinho dos seus sapatos? Não perca as dicas de hoje pra que eles durem bastante. Para cada look, a escolha do salto ideal. Os benefícios do casamento. Tudo isso agora no SBT em você. Tudo isso agora e mais. Hoje é quinta-feira, hoje tem a caneca com a sua caricatura. Se você estava esperando o dia certo, chegou. Olha ela aí, essa aí já é minha, né? Mas que tal ter uma sua, com a sua foto? É facinho, fica ligada no programa. São três palavras mágicas que vão aparecer aqui embaixo, ó, do lado da canequinha. Você anota as três palavras que elas vão formar uma frase. No último bloco, terceiro bloco, você manda pra gente, nesse WhatsApp aqui, ó, que tá aparecendo, as três palavras, o seu nome completo e a cidade que você mora. O primeiro, que for mais rápido, vai ganhar o presente do SBT em você, tá bom? Valendo a partir de já! Boa sorte pra você! E boa sorte também pra quem mora aqui em São José do Rio Preto e já comprou o certificado de contribuição do Saúde Cap. Vamos conhecer os prêmios? Estão bons demais! Olha lá! No primeiro prêmio, você concorre a um Mob Easy. No segundo prêmio, é um HB20. No terceiro, o prêmio, um Onix Hat. E no quarto e grande prêmio, tem um Fiat Toro pra você. E tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de R$ 1.500,00 pra você concorrer. O sorteio acontece domingo, dia 28, aqui no SBT Interior e o certificado de contribuição custa só R$ 10,00, baratinho. E a realização é do Hospital de Amor. Então, boa sorte pra você! Vamos começar com o nosso primeiro bate-papo de hoje, que é a respeito do casamento. Pois é, né? Não tô falando nem da festa, da cerimônia, se você casou na igreja, se você casou no cartório, se você casou... Não importa, não tô falando da cerimônia, não. Eu tô falando do estar casado. Você sabe que existem vários benefícios? A gente já falou aí sobre a solteirice, né? No dia do solteiro, dos benefícios, dos prós e contras de ser solteiro. Hoje, a gente vai falar do casamento. E pra falar sobre isso, eu trouxe a querida Meire Pandin Ravazi, que é psicoterapeuta. Tudo bom, Meire? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Então, a gente começou a conversar aqui o programa hoje. Daí eu falei, Meire, a gente vai conversar sobre os benefícios do casamento. E eu comecei a dar risada, né? Ele falou, todo mundo achar graça disso daí. Por quê? O pessoal acha que não tem benefício no casamento, Meire? Tem muita queixa sobre o casamento. É mais queixa na clínica do que elogio. Sim, é que quando as pessoas procuram ajuda, é porque as coisas já não vão bem, né? Certo. Porque é alguma crise já instalada. Então, as pessoas costumam achar graça. Mas existem muitos benefícios de estar casado. Não existe também? Eu conheço muitas pessoas, inclusive eu tô no meio delas, que sou casada, sou feliz casada, né? Não me vejo mais solteira, não tenho mais essa vontade. Apesar de que, é isso que a gente tá falando, não estamos levantando a bandeira, não. Quem é solteira e é feliz também, tá valendo. Acho que o que importa é isso. É válido, é uma escolha também, né? E quem escolheu estar casado? Quais são esses benefícios, então, Meire? Olha, existem muitas pesquisas a respeito dos benefícios do casamento com relação à saúde. Ah, é? Sim. Ah. Né? Que as pessoas casadas, elas têm menos propensão a alguns tipos de problemas de saúde, né? Ah, é verdade? Como problemas cardíacos. Ah, vá, porque o coraçãozinho já está mais estável, ali, estabilizado, sem picos. É, e é interessante, pode parecer contraditório, porque muita gente engorda depois do casamento. Verdade, é isso que eu ia falar agora pra você. É, tem uma certa acomodação. Mas, então, essas pesquisas nos mostram que pra saúde, física, inclusive mental, o casamento tem um bom reflexo. Olha só. Para as pessoas. Então, e por que as pessoas engordam, Meire, no casamento? Porque eu vejo que isso aí o pessoal fala, mas é verdade, né? É, tem uma verdade. É porque relaxa, não é? Ou porque está feliz e está pleno ali e acaba dando essa folga para o corpo? Então, pode ser por uma questão de acomodação, né? A situação, já conquistei, passei o testado de posse, então está tudo bem, né? Isso é muito perigoso, mas a gente faz, né? A gente pensa que depois que a gente se casa, que está tudo formalizado, então que a conquista não é necessária. E não é bem assim que funciona. Lógico que não. Então, esse pode ser um dos fatores e também a gente vai, o tempo vai passando, a gente vai tendo idade e isso também tende a engordar, não é só o casamento, né? É verdade. Tem gente que está casada há muito tempo e está magrinho, então é relativo. Quarenta anos de casada, é difícil você ficar magrinho ainda, né? Não tem jeito, né? E quando que a pessoa sabe, Meire, que ela está pronta e madura para assumir uma responsabilidade de um casamento? Porque eu vejo muitos casamentos líquidos hoje em dia, né? As pessoas casam e na primeira discussão, na primeira batida de frente, acha melhor desistir do que remediar aquilo e tentar fortalecer. Para não fazer uma burrada aí de casar numa hora errada, existe essa maturidade que chega? É idade isso? É vida? É idade nem sempre é sinônimo de maturidade, né? A tendência é de que quanto mais velho, mais maduro a gente vai ficando, mas não é bem assim que acontece. E às vezes não é muito fácil identificar se você está pronto para um relacionamento, né? A dois. Porque o casamento é completamente diferente do namoro, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você acha que essas pessoas que casam e moram em casas separadas, né? Que falam que essa é a invenção do futuro aí, né? Que o casamento dá certo. Você acha que isso é válido? Ou o casamento ele tem que ser... Ele é construído a partir do dia a dia em conjunto ali? Nas adversidades, né? De realmente morar na mesma casa. São configurações diferentes, né? Com ganhos e perdas. Então, assim, estar casado tem um preço. Estar separado tem um preço. Certo. Estar solteiro tem um preço. A gente quer tudo. Exatamente. A gente quer ter feliz, né? Ninguém quer pagar o preço. Exatamente. Essa é a questão. Então, entrar na... Morar na mesma casa é um preço que se paga. Então, morar na mesma casa ou morar separado. Se você tem filhos, isso fica uma logística meio complicada, né? Agora, se você tem a opção de não ter filhos, eu acho que fica uma relação agradável, né? Certo. Interessante, depende da época. Cada período da nossa vida, a gente vai fazer uma escolha de acordo com a idade, com as perspectivas da gente. Então, quando a gente é muito jovem, a questão sexual é muito forte. Certo. Não que isso não seja posteriormente, mas no primeiro momento, isso é muito forte. É mais forte, né? Sim. Depois de um período, a construção é o projeto de vida, né? E depois de um período ainda, é o companheirismo. Então, pra cada idade, cada critério tem um peso diferente. Perfeito, perfeito. Depois a gente vai continuar nosso bate-papo, Meire, pra saber como que a gente consegue, você que tá em casa aqui é casada e falar, ai, Meire, tô naquela fase mais ou menos. Como é que a gente resgata isso? Porque eu acho que sempre há tempo, né? De resgatar. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. E agora eu vou mudar de assunto com você. Sabe o que eu vou falar hoje? Eu vou falar dos nossos sapatos. E agora você vai ver um vídeo aí com curiosidades. Dá uma olhada. Um dos acessórios mais adorados pelas mulheres, os saltos. Mas você sabia que essa moda começou com os homens? Pode acreditar, é isso mesmo. O salto era a peça exclusiva do vestiário nobre masculino. E só depois do reinado de Luiz XV, passou a ser utilizado por mulheres. Quem sabe muito bem disso é a Darlene Flynn. A americana é tão fanática por saltos que em 2013 até entrou no Guinness Book, o livro dos recordes. Como a maior colecionadora de sapatos. São mais de 14 mil peças que ela tem espalhadas na sua casa. Mas acho que na casa dela não iria caber o maior salto do mundo. O calçado mede 1,85m de altura por 1,95m de comprimento. Do tamanho do amor das mulheres por saltos, não é mesmo? Pena que amor não compra sapato. Ainda mais se fosse Passion Diamond de uma grife árabe. Arrematado por 69 milhões de reais. O luxuoso acessório tem nada mais, nada menos do que 238 diamantes. Chique demais. Uma coisa vocês mulheres vão concordar com a atriz Marilyn Monroe. Abre aspas. Não sei quem inventou o salto alto, mas todas as mulheres devem muito a essa pessoa. Fecha aspas. Devemos mesmo, viu? Devemos mesmo. Você já tentou colocar um look? Mesmo look com um salto? Não precisa ser um saltão, não. Um salto. E o mesmo look com uma rasteirinha? Gente, a gente muda até o jeito de andar, né? A gente muda a postura, muda o look inteiro. Não tem jeito. O salto ainda dá aquele tchan. Tchan, gente. Vamos conversar, né? A Gabriela Azuri está aqui, a produtora de moda. A gente vai falar sobre os saltos. Tudo bom, Gabi? Tudo bom. E você? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Você é casada? Não, não sou. Não é casada? Não. Namora? Pretende casar? Também não? Nada? No momento, eu não pretendo casar, não. Tive uma pré-experiência que foi legal até. Tá. Mas não... Tá feliz assim. Tô feliz assim. Muito bem. O que importa é isso, né, Meire? É a felicidade, né? Solteira, casada, enrolada. Não importa. Mas vamos falar do que você veio falar, né? Que é o salto da gente. Vamos falar. Separamos alguns sapatos aqui. Você concorda com isso que eu falei agora? Que o salto muda o look completamente? Não para pior ou melhor, mas muda. Muda, porque ele muda a maneira como a gente se posiciona perante as pessoas, né? A gente parece muito mais segura quando a gente tem o salto alto. Olha só. A gente se torna mais confiante, né? Agora, tem mulher que paga mico, né? Gente, vamos conversar? Se você não sabe andar de salto, se você não gosta, não põe. É. E fica pior, né? É complicado. Você tem que saber qual chão você vai pisar também. Ah, verdade. Porque senão você vai ficar se desequilibrando. Tem aquele chão de pedra. Pedrinha, né? Você desequilibra todo. Então, tem alguns saltos que você só pode andar em piso bem lisinho. Muito bem. A gente separou alguns aqui porque é o seguinte, eu já ouvi falar que esse ângulo aqui, ó, mostra pra mim, Douglas. Entre o salto e o sapato, esse ângulo aqui que forma, lógico, é meio óbvio isso, né? Mas é o ângulo da comodidade de que você vai andar. Exato. Isso funciona diferente, por exemplo, desse aqui, ó. E o ângulo, olha como é diferente, né, gente? Muda demais. Então, na hora que eu for escolher um sapato, eu tenho que dar uma olhadinha nisso? Tem totalmente. Nesse, por exemplo, que não tem ângulo nenhum, ó. Tem totalmente. Porque vai ser a maneira como o peso do corpo vai ser distribuído, né? Tá. E aqui, nesse tipo de angulação, a gente tem o peso mais distribuído entre a parte de trás e a parte da frente. Certo. Aqui, o peso vai direto pra toda a parte da frente. Então, quanto maior o ângulo, mais tá impulsionando o corpo pra frente. Então, mais difícil de equilibrar. Entendi. E o que é mais difícil de equilibrar? Se eu escolher um salto fino desse ou se eu escolher, por exemplo, um salto mais grosso, ó, que é praticamente a mesma altura, mas ele é largo, né? Ele vai me dar mais sustentabilidade, com certeza. Totalmente. Ele vai distribuir também melhor o peso do corpo porque a gente consegue se apoiar mais aqui. Imagina a gente se apoiando aqui, na parte de trás, ou aqui. Olha o tanto que a gente consegue se equilibrar. O tanto que a gente tá no chão, né? Exatamente. Mais bem posicionado. Quanto mais grosso o salto, mais fácil de equilibrar. E que bom que agora a gente tá usando muitos saltinhos mais quadrados, né? Isso é muito bom pra gente, né? Exatamente. É muito bom. E um desse aqui, hein? A nossa produtora tava conversando agora há pouco, ela disse que ela não consegue andar com um saltão desse. Por que é difícil andar num desse, hein? Por causa da plataforminha que a gente tem aqui, né? Por causa dessa parte? É, porque a gente tem essa pump. Então, além de você ter, se você cortar o sapato aqui, você já tem o salto. Aí você tem um salto em cima de um salto. Ah, entendi. E é por isso que muita gente não consegue se equilibrar. Eu pensei que isso fosse mais confortável ajudar-se. Não ajuda, então. Pra algumas pessoas... Eu gosto. É, eu também. Eu gosto de trabalhar. Mas se ele é afundadinho pro meio, ele é mais difícil. Agora, se ele desce retinho, fica um pouco mais fácil. Quanto mais largo aqui também. Tá. Então, você que tem dificuldades aí de andar, de salto, você pode escolher saltos aí de acordo com a tua dificuldade, o que você gosta mais. Hoje tem, inclusive, desses daqui, daqueles mais largos, tratorados, sabe? Certo. Que ele fica. E aquele lá é bem fácil de equilibrar. É. Porque ele agarra no chão. Ele agarra no chão. Ótimo. Gabi, daqui a pouco eu volto que a gente vai mostrar como você de casa vai conservar o seu sapato. Como que você vai limpar esse sapato? Porque a gente quer que eles durem. Não é verdade? Esse aqui é o meu chodazinho. É o vizinho. Tem uns que a gente gosta mais que os outros. Tem que ir ao, tem. É alto. Mas isso aí é só de vez em quando. Ô Mira, você sabe que tem uma pesquisa de uma universidade da Inglaterra que o salto pode ter uma altura máxima para o nosso corpo de 12 centímetros. Isso aqui passa, hein? Será que passa? Será que não? Mais do que 12 centímetros já começa a prejudicar demais a nossa coluna e a sola do pé. Tá. Vou te contar que eu usava muito salto. Eu parei de usar salto porque teve uma hora que eu não sentia mais os meus dedos. Menina! Juro. Jesus amado. Mas é isso aí. Eu também. Mas o meu caso é a idade mesmo. Porque antes eu ficava em cima de um desse aí o dia todo. Agora, necas. Pra quem trabalha mais sentado, né? Ai, ou se for pra usar numa festinha. No máximo. Já volto, tá bom? Ok. Quero dar um recado importante pra você que tá em casa. Você sabia que falta muito pouco pra todo o estado de São Paulo ter sinal de TV 100% digital? Olha só que legal, gente. Você já viu que muitas cidades desligaram o analógico, né? Tipo São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Presidente Prudente. E no dia 28 de novembro vai ser a nossa vez. Você já preparou sua TV? Então você tem que prestar muita atenção. Se a sua TV for de tubo, aquela maior, larga, grande, você precisa instalar um conversor e uma antena pra TV digital. Se ela for de tela plana assim, você tem que verificar se ela já tem um conversor embutido. Se ela tiver, é só você instalar a antena. E muitas famílias têm direito a um kit gratuito com a antena e com o conversor pra receber o sinal digital. E as famílias não sabem disso. Então você tem que ver se a sua família é uma delas. Pra descobrir é fácil, liga no 147, grátis. Ou acesse sejadigital.com.br e informe seu número NIS. Se você tiver direito ao kit, você também agenda dia e hora pra buscar, ok? Então você só não pode perder tempo, porque você tem que fazer isso agora. Dia 28 de novembro é a data limite, o sinal analógico vai acabar. Então se liga aí, sinal de TV tem que ser digital. Pra saber mais, ligue grátis 147. Todas as informações eles vão te passar. Ou acesse sejadigital.com.br. A partir de 28 de novembro só vai ter sinal digital em todo o estado de São Paulo. Então seja digital você também, tá bom? Então vou pro break rapidinho e volto já já pra conversar um pouco mais sobre os benefícios do casamento, como manter o romantismo e também como é que a gente conserva os sapatos limpinhos, tá? Já tô de volta e tem cheirinho bom aqui no estúdio, viu? A Aromazil tá chegando no SBT e você com seus produtos de higiene e limpeza com uma linha completa pra cuidar do que você mais prioriza na vida. E agora a Aromazil inovou e ela também tá presente no nosso churrasco. Você já deve tá cansado de sujar sua mão, passar raiva pra acender a churrasqueira, não é verdade? Aquele encontro com os amigos, com a família. Sabendo disso, a Aromazil resolveu inovar pra cuidar do seu churrasco. Não precisa mais daquelas técnicas infalíveis, papel com álcool, papel picado, óleo de cozinha, né? Dão muito trabalho, fazem sujeira e também não são seguros. Agora a Aromazil tem o acendedor. Olha que maravilha, gente. Acendedor Aromazil, a sua churrasqueira vai ficar acesa em poucos minutos e sem trabalho pra você. Basta você colocar esse acendedor dentro da churrasqueira, entre uma camada de carvão e outra e acender menos de 5 minutos o seu carvão estará em brasas. É a maneira mais fácil, rápida, segura, prática, econômica de você acender a sua churrasqueira e curtir, né, a sua família e o seu churrasco. Então, o nosso mais novo queridinho já está à venda nos melhores supermercados e corre, viu? Vai lá conferir como é que é ter um churrasco perfeito com o acendedor Aromazil. São mais de 400 produtos pra cuidar bem de você, do seu carro e da sua casa e também do seu melhor amigão, o seu pet. Agora também está presente no seu churrasco. Você encontra os produtos Aromazil nos melhores supermercados, conveniências e lojas do ramo. Acesse aromazil.com.br E vamos voltar a falar do casório, do casamento? Porque com o passar dos anos, né, gente, tudo vai mudando, né? Até o casamento muda, viu? Nossa equipe conversou com dois casais. Um está casado há 62 anos e o outro casaram agora. O outro casal há três meses. Vamos dar uma olhada. Eu fui fazer uma entrevista de emprego na empresa onde ele trabalha. E ele que fez todo o processo seletivo e a gente se conheceu lá. Cerca de um ano e quatro meses que a gente ficou namorando, noivado e depois já veio o casamento. Nós começamos a namorar em 1952. Num carnaval existia naquela época a lança-perfume. E um jato de lança-perfume foi o responsável com tudo. Eu joguei nela uma lança-perfume. Ela respondeu e estamos juntos até hoje. A gente falava assim, estou flertando, fulano. Flertando é mais ou menos como... Paquerando, paquerando. Sem compromisso, certo? Para encontrar com ele e com as amigas. Às vezes até no cinema com todas as outras amigas também, sabe? Ele foi o meu primeiro e único namorado. Eu. Eu que pedi ele em casamento. Fui falar com a mãe dele. Na hora ela até me assustou um pouquinho, mas eu tomei a decisão. Eu vim de uma família humilde. Foi assim como uma festa simples. Era um bolo feito em família mesmo. Decorado assim com clara de ovo, batidinha com açúcar. Era a cobertura. Filhos, quando a gente olha para a sociedade de hoje, a gente fica cada vez com medo ou com receio de colocar uma criança nova no mundo e tudo mais. Três filhas, quatro netos, três bisnetos. Pensando assim, no passado, eu acho que o casamento era algo mais valorizado, era algo mais família, era algo mais respeitado. Hoje já não tem tanto esse respeito, entendeu? Acho que perdeu um pouco disso. Acho que é recuperar o respeito que se tinha. Eu acho que eles não têm muita paciência, assim, com companheiro, não. Existe muita separação, que às vezes depois até se arrepende. Eu acredito que o ponto chave de tudo isso é o diálogo. É você saber conversar, é você entender que por mais que você acabou de casar, por mais que você está casado, você está com uma vida junta. A pessoa tem opiniões diferentes, ela tem problemas diferentes e tudo mais. Então, eu acredito que seja ponto chave. E eu estou conversando aqui com a Meire que casar faz bem. Sim, tem muitos benefícios. Como é gostoso a gente amar uma pessoa, como é gostoso a gente se dedicar a essa pessoa, né, integralmente, sem esperar nada em troca. Esse que é o mais gostoso, né, Meire? É a gente exercitar o amor todos os dias. Mas tem mais benefícios de estar casado que você estava me contando. Sim. Um outro fator que essa pesquisa mostrou é a respeito da prosperidade. Ah! Né, que as pessoas casadas, elas geralmente são mais prósperas. Olha só! Acredito porque o casamento, ele dá um enquadramento, ele traz uma rotina, ele traz uma disciplina. E tudo isso serve tanto para a saúde física, né, como para a nossa saúde financeira também, né. O casamento é uma sociedade, né, antes de tudo. E traz uma responsabilidade maior, né, que muitas vezes os solteiros ficam, tem essa responsabilidade, os pais é que tem, né. E depois que você casa, não, né, você é dono da sua família ali, da sua casa, né, da sua vida. É, embora para que você se case, é necessário que você tenha uma autonomia, né. Então, é isso que você colocou. Enquanto está na casa dos pais, é importante que você já adquira isso, porque isso é pré-requisito para que seu casamento vá bem depois, né. É que tem. Uma autonomia tanto financeira quanto emocional. E que dica que você dá, Meire, para as pessoas que estão casadas, não querem se divorciar, mas querem aí acender de novo essa chaminha da paixão, do romantismo. E muitas vezes a outra pessoa do outro lado está meio esquecido dessa parte, né, está muito integrado em trabalho, em outras coisas. Como que faz para recuperar sempre, para manter isso no dia a dia, para que o casamento prospere? Esse é o desafio. Não é? Esse é um dos preços também. Essa verdadeira de casar é fácil, dura é manter, né. Verdade. Eu estava observando uma citação de um livro que eu achei muito interessante, né, que o autor... A Miragem do Casamento, chama o livro. E o autor diz assim, que o casamento é como se você pegasse um avião para passar férias nas Bahamas e quando você aterriza, você está nos Alpes Suíços. Você não sabe falar aquela língua, você não tem a roupa adequada, né, mas mesmo assim é possível você ter boas férias desde que você tenha paciência. Aham, o lugar é lindo. Então, assim, as pessoas se casam, depois muitas coisas acontecem, né, as pessoas crescem, no começo são algumas afinidades que depois mudam, porque a gente muda. Certo. Então, o desafio todo é esse, é ir fazendo esse encaixe, né. Dos dois lados. Sim. Às vezes não dá. Sim. Às vezes, realmente, o divórcio também é muito honroso, né, tanto quanto o casamento. Se a relação está destrutiva, se não dá mais, né. Exatamente, é o que eu digo, a gente tem que ser feliz, eu busco isso, busco a felicidade e quero que os outros estejam felizes também, né, que nem a Gabi falou, ela é feliz solteira, eu sou feliz casada, tem gente que é feliz divorciada, né. E a felicidade também não é livre da dor. Também, exatamente. Somos felizes apesar da dor. Exatamente. Então, teremos algumas mágoas com relação ao parceiro, porque ele não vai satisfazer as nossas expectativas completamente com o gostaríamos, né. Haveram decepções, porque a gente vai se conhecendo mais profundamente, né, mas o importante é isso, né, saber que isso... É conseguir passar por cima disso. É, tá dentro do pacote. Tá. Não se iludir, né. Não só no casamento, mas na vida, né, a vida em geral é assim, né, o casamento não tá isento de nada. Meire, obrigada pelo nosso bate-papo, viu. Eu que agradeço. Fica aqui com a gente que a gente vai falar mais de sapato no próximo bloco pra você acompanhar também, tá. Tá bom. E antes eu tenho uma dica pra você aí que quer comprar seu apartamento. Gente, fala sério, ó, quem é que gosta de pagar aluguel? Ninguém, né, sabendo que aquela grana não vai voltar mais. Então você pode agora investir no que é seu. No Parque Rio Salas, da MRV, na zona sul aqui de Rio Preto, você compra o seu apartamento prontinho, cheirando a tinta. Muda já e passa o Natal, Réveillon, na casa nova. O que você acha, hein? São dois dormitórios, área de lazer pra família se divertir à vontade e toda a privacidade e segurança de um condomínio fechado. Com a MRV, a realização desse sonho é fácil, gente. Esse mês a entrada pode ser parcelada em até 60 vezes e toda a documentação de cartório, que é cara, é grátis pra você. Então não dá pra perder uma chance assim não, viu? Procure já uma loja MRV mais perto de você ou ligue no 4.000 e 4.000, 9.000. Pode acessar também mrv.com.br. Vou pro intervalo rapidinho e volto já já. Oi, eu aqui de volta, agora eu quero falar com você que mora em Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região gostosa e os prêmios do SPCAP pra você. No primeiro prêmio a gente concorre a um Mob Easy, no segundo a um HB20, no terceiro um Onix Hat e no quarto um Fiat Toro. Tem os giros da sorte ainda com 10 prêmios de 1.500 reais. E ó, o sorteio acontece domingo, dia 28, aqui no SBT Interior. O certificado de contribuição custa só 10 reais e a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte aí pra vocês, tá bom? Aproveita, corre lá e compre o seu. Agora, quero falar e homenagear os sapateiros. Ai, como eles salvam a vida da gente, né? Aquele sapatinho que machuca, aquele gostosinho que você adora, velhinho já, né? Você põe no sapateiro, ele volta como novo. E geralmente, quando a gente imagina um sapateiro, a gente pensa em alguém assim, um senhorzinho, né? Cabelinho branquinho, sapateiro há 50 anos. Pois é, tem muitos que são assim, né? Mas a gente vai conhecer agora um sapateiro jovem. 34 anos. Vamos ver a história do Douglas. Douglas é um dos sapateiros mais jovens de Rio Preto. Ele começou a trabalhar com isso no seu primeiro emprego. Gostou tanto que não saiu do ramo até hoje. Cara, eu comecei quando eu tinha 16 anos, numa sapataria no centro da cidade. E peguei gosto pela profissão e quis ir a fundo, aprender mais, entendeu? E tô até hoje aí trabalhando, é o que eu gosto de fazer. Na verdade, adoro fazer o serviço, entendeu? E trabalho em uma sapataria hoje durante o dia e no final do dia, após o expediente, eu venho para o meu ateliê trabalhar aqui e graças a Deus tá indo. E acredite se quiser, ninguém da família dele é sapateiro. Douglas aprendeu com a prática, mas também fez cursos. Fiz curso de modelista, fiz curso de design de calçado e gosto do que eu faço, sou bom, cara. Procuro fazer pra ficar bom mesmo o serviço, entendeu? Quem tem sorte mesmo é a esposa dele. Douglas fabricou esse sapato pra ela usar no casamento. Eu fiz o sapato dela. É que ela tem um pé muito pequenininho, né? Ela calça 33, então pra achar sapato pra ela é mais complicado nas lojas que vende calçados. Então ela escolheu um modelo que ela gostaria de ter, eu desenhei, vi aquilo que ela queria e aí eu fiz o sapato pra ela. Se bem que a mulher dele não é a única sortuda da família, viu? Já consertei sapato pra minha mãe, pra sogra, pra cunhada, pro cunhado, pra todo mundo. Mas eu acredito que é um filho que toda mãe queria ter no ramo do conserto de calçado. Funciona da seguinte forma, o cliente liga ou passa a mensagem pra mim, manda a foto do serviço que tem que ser feito, o sapato ou a bolsa, qual que seja o produto. Eu avalio, peço pra buscar e faço o serviço e depois peço pra entregar. Mira, se você quiser eu busco o teu calçado para consertar. Pode vir, Douglas, pode vir buscar que você vai encontrar uma sacola de sapato pra consertar, viu? Agora, na questão de limpar, a Gabriela tá aqui e vai falar comigo que ela não é só produtora de moda, não, viu? Ela é digital influencer na limpeza dos sapatos. Ó, vou inventar alguma coisa nova. Gostou? Então, muito bem. Ó, você tem um sapato de camurça aí. Camurça dá pra limpar? Camurça dá pra limpar. É o sapato mais complicado de se ter, porque ele não pode molhar. Se molhar a camurça, ela marca. E aí, vou limpar como? Se você ficar com alguma manchinha, Mira, sabe o que funciona muito bem? Borracha escolar. Tá brincando. Você pega uma borrachinha escolar e tenta dar uma apagadinha nela. Olha! É a maneira mais eficiente e que não vai deixar nenhuma mancha. Muito bem, fica a dica. Agora, se manchou, é complicado. Sapateiro. É. Melhor, né? Melhor na riscada. E é bacana, sabe aquela escovinha de cabelo de neném? Você passar em cima pra fazer toda a limpeza sepsia, mas seca. É, se faz o dedo, ele faz sequinha. E pra limpar a sola do sapato, a gente tem que limpar também? Tem que limpar, porque senão acumula aquele monte de germe no nosso armário, onde a gente guarda, né? E aí fica aquela sujeira horrorosa. Com o que que eu limpo? Eu costumo limpar, primeiro tirar todas as poeiras, todas as sujeiras com essa escovinha mais durinha, mais grossa. E depois passar o desinfetante. Desinfetante mesmo? Aquele de casa? De casa. Qualquer desinfetante, guarda o sapato. Se ele ficar um pouquinho úmido, deixar secar num lugar a sombra, mas bem arejado. Muito bem. Sapatos que são assim, ó, que tem o plástico, né, que agora tá usando muito a transparência, e também essa outra parte que é mais a brilhantinha, né, que é o verniz. Sim. Como que eu faço pra limpar isso? Olha, você não vai acreditar na técnica que é pra limpar isso aqui. Porque fica amarelado se limpar errado, né? Casca de banana. Ah, vá. Juro. Para. Você vem passando a casca de banana. Nessa parte só aqui? Isso, isso. Aí depois você vem com um paninho bem macio, só dando polimento. Menina! E aqui na parte do verniz? Aqui na parte do verniz também é um pouco mais complicado. A casca de banana funciona, mas ela é melhor pra parte transparente. Aqui é bacana você só pegar um paninho úmido, bem levinho, se tiver muito sujo, um sabão neutro, passa bem levinho, limpa e depois vem tirando o excesso com pano úmido. Água, não. Água, não. Ouviram bem, né? Água no sapato não é muito legal. Nem um pouco. Agora sim, ó, esse tênis bem sujinho aqui, que eu não sei de quem é, como que a gente faz pra limpar? Tá feio, né? Tá feio, né? Não sei que alguém tem coragem de usar uma coisa dessa. Ó, receitinha caseira, bicarbonato de sódio, duas colheresinhas, uma colher de vinagre e aí vai fazendo uma pastinha, jogando água até formar uma pastinha. Certo. Pega uma escovinha de dente ou uma buchinha macia assim, dá uma molhadinha e vai esfregando. Esfregando. O lado amarelo. É, o lado amarelo e aí vai passando. Gente, bicarbonato de sódio com vinagre. Simples assim. Que menina. Deixando o sol um pouquinho, o sol vai fazer a mágica dele e aí depois você vem com o pano úmido retirando. Limpa. Sem lavar. Se eu quiser colocar cadarço na máquina, sapato na máquina de lavar, porque não teve jeito, tá muito sujo, como é que eu faço, Gabi? É, esses sapatos são legais, mas a palmilha fica muito suja, né? Fica. Acumula a sujeira. Colocar a palmilha nesses saquinhos que vem o sapato mesmo, a palmilha, o cadarço, colocar a máquina na lavagem delicada, né? Sim. E aí... E lava lá. Lava lá. Dá até pra lavar tênis. Isso, então eu faço isso. É, mas na lavagem delicada. Delicada. E você sabe, se você não tiver saquinho em casa, uma dica, também dica da Mira, que isola, é você usar uma fronha velha. Também. Uma fronha, não é, Gabi? Uma fronha que você não usa mais, você pega a fronha, põe o tênis lá dentro, enrola assim um pouquinho, né? E maquininha aqui dá certo. Agora é sapato assim, não, gente? O Mira, é importante lembrar que é sempre o sabão neutro. Sabão neutro branquinho pra que não manche. Não vai pegar um sabão azul aí. Exatamente. Nem com muito cheiro também. Pode marcar. Pode marcar. Linda, obrigada por ter vindo hoje. Obrigada a eu pelo condenso pra vocês. Até mais. Agora a gente vai dar um talento no sapato. Isso. Muito bem. E ó, vamos sorrir de novo? Pois é. Agora eu quero chamar a atenção dos meus amigos que moram em Catanduva e toda essa região. Gente, eu quero falar com você aí de casa que tá precisando daquela forcinha pra abrir um sorrisão. É, a rede de clínicas Sorria de Novo, que já é um sucesso em todo o estado de São Paulo, tá agora em Catanduva, com uma unidade super completa bem no centro da cidade. A equipe de dentistas é altamente capacitada e trabalha com o que há de mais moderno quando o assunto é tratamento odontológico. Então você pode confiar, sua família vai ser muito bem atendida. E olha que legal, não é preciso você agendar o atendimento. Você chega lá, preenche uma ficha e logo o dentista já chama você. E toda essa qualidade e comodidade tá ao seu alcance por um preço popular, ó, que cabe no bolso, viu? Te garanto. Gostou, né? Em Catanduva, a clínica dentista Sorria de Novo está na rua Brasil, 477, no centro. Já em Aracatuba, fica na Praça Rui Barbosa, também no centro. Você quer saber outros endereços, você tem que acessar o sorriadenovo.com.br. Clínica de dentista Sorria de Novo, o Brasil sorri com a gente. Então, aproveita e dá uma passadinha lá, tá? E a gente chegou no final do programa, eu quero falar agora quem é que ganhou a caneca da Mira. Vamos ver, quem é o sortudo? A sortuda é a Regiane Lima Amorim de Valparaíso. Aí, Regiane, um beijo grande pra você, linda. Muito obrigada por ter acompanhado o programa todo. Você ganhou a caneca, já pode escolher a foto que você vai colocar aí, tá? A produção entra em contato contigo e a caneca chega na tua casa, apresentando o SBT e você. Um beijo grande. E, gente, fica com Deus. Acabou meu tempo, meio-dia e 57 já. Aproveita a sua tarde, aproveita esse finalzinho da semana aí, tá bom? Amanhã é sexta, tem muito mais. O programa tá uma delícia. E eu te espero ao vivo, meio-dia e 15. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma